Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Minecraft Bedrock. E no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês um episódio de Minebug muito bizarro que a gente vai passar por vários bugs do Minecraft 1.16.1, tá? Bug de duplicação de item, x-ray e várias outras loucuras, inclusive esconderijos também que você pode fazer utilizando bugs dessa versão. Lembrando que o nosso objetivo aqui é só trazer pra vocês, tá? Quem gostar, usa. Quem não gosta, não usa. Eu mesmo não gosto. Inclusive lá no nosso Realms mesmo da comunidade é proibido qualquer tipo de utilização desse tipo de bug aqui, principalmente pra duplicar item. Então, ciente-se do fato, agora sim a gente pode continuar. Esses bugs, alguns vão funcionar em PE, em PS4, em Xbox, em Windows, em Swift. Outros não vão funcionar. Agora sim, vamos continuar porque a lista de bugs é imensa. O primeiro bug é muito simples. Você vai colocar aqui, ó, um bloco em cima. Opa, tem um cachorrinho aqui. Pode ficar sentado pra ver a gente fazendo o bug. Aqui embaixo, ó, nós vamos fazer o seguinte, ó. Nós vamos quebrar um, dois, três blocos. Vamos abaixar aqui. E aqui a gente vai quebrar para lá, ok? Então aqui a gente pode fazer uma pequena escada pra gente sair. E aqui, ó, nós vamos colocar uma shaker box. Eu vou até colocar aquele bloco de apoio ali. Vou colocar a shaker box. Vou vir aqui embaixo e vou quebrar aquele bloco de apoio. Vou mudar meu modo de jogo aqui pra vocês verem que é verdade. Esse bloco aqui, ele é muito importante. E esse bug aqui funciona em todas as suas plataformas, tá? Então aqui, ó, tem que ficar aqui bem no meiozinho. Chegou no meiozinho, abriu. Pronto, você caiu aqui dentro. Então pode ser um esconderijo aí, ó. Ou seja, sempre que tiver um bloco acima e você abrir uma shaker box, você vai entrar dentro da shaker box. Como não tem mais nada aqui embaixo, a gente vai cair aqui no nosso esconderijo secreto. Isso aqui, inclusive, é um bug que pode ser arrumado a qualquer momento, tá? Então faça aí o mais rápido possível pra você usufruir dele. E antes de continuar, esses bugs foram reunidos pelo It's Be James. Eu vou deixar aqui o link na descrição do vídeo, caso vocês queiram ver o vídeo original, tá? Algumas coisas eu não vou fazer aqui justamente porque pode danificar o mundo de vocês, ok? Então eu selecionei as que são mais seguras. E a única que pode danificar o mundo do Xbox, corromper o mundo do Xbox, eu vou avisar aqui pra vocês, para quem joga no Xbox, no PS4, não fazer, beleza? O próximo bug é um de X-Ray. Ou seja, com ele você consegue ver atrás da parede. Vamos abrir aqui, ó, esse buraco que eu já tinha feito. Você vai descer um, dois, três, com esse aqui, quatro blocos. E aqui embaixo você vai colocar uma laje aqui e uma laje aqui, tá? Esse bug, ele funciona quando você tá em cima de uma montaria. Então eu vou colocar um cavalo aqui. Pera aí. Beleza, já estamos em cima dele aqui. E assim que você subir em um lugar onde tem uma laje em cima e laje embaixo, igual a gente vai ter aqui agora, olha só o que vai acontecer. A gente vai conseguir ver, ó, atrás da parede, ok? E se você quiser, você pode fazer isso lá embaixo. E aí você vai conseguir ver as cavernas e tudo mais. Vamos fazer um teste aqui. Vamos descer mais um pouco aqui. Beleza, ó, aqui a gente tá do lado de uma caverna. Então eu vou fazer pra esse lado de cá. Vou abrir. Três blocos de altura. Vou colocar o cavalo. Uh, nasceu um cavalinho, esqueleto. Nasceu outro. Ué, só nasce cavalinho agora? Agora sim. Vamos subir nele e... Maravilha, ó. Olha lá. Ali a gente vê o outpost, ali a gente vê o templo. Aqui tem uma caverna. Tem um cavalo lá em cima. Ou seja, você consegue ver aí tudo atrás da parede de uma forma fácil. Ah, e se você mudar pro modo criativo, ó, que no caso eu tô no criativo, eu não vou receber nenhum dano. Certo? O próximo bug também é um x-ray. Ou seja, com ele você consegue ver atrás da parede. Vou vir aqui pra esse lado de cá, ó, pra gente poder ter uma visualização diferente. E aqui nós vamos fazer o seguinte, ó. Vou fechar aqui. Certo? Peraí que eu vou até pegar uma tocha pra esse aqui ficar mais iluminado. Maravilha. Agora eu vou colocar uma choker box assim, virada pra cá. Vou mudar o meu modo de jogo para o survival. Vou chegar bem pertinho dessa choker box e vou abrir ela. Quando eu abrir ela, eu vou poder, ó... Opa, calma aí. Eu tenho que andar só um pouquinho pra frente. Eu vou poder ver, ó... Eu tô aqui dentro da rocha, sem tomar nenhum dano, né? Opa, opa. Tá vendo? Eu tô conseguindo ver atrás da parede. Ou seja, eu sei, ó... Eu consigo ver exatamente aonde estão as coisas, ó. Agora eu saí demais. Não vai funcionar. Você tem que ficar bem pertinho aqui da parede. Aí, ó... Agora sim, consegui pegar a localização exata. E aqui a gente consegue ver tudo atrás da parede. Um aviso importante é que agora, todo dia, às 11 horas, tem vídeo aqui no canal. Tem vídeo de tutorial, tem vídeo de aventura, tem vídeo de novidade, tem vídeo de TikTok. Tem muita coisa e tudo relacionado ao Minecraft Bedrock. Então, lembre-se, 11 horas, vídeo no canal do Dio, você é sempre muito bem convidado. Inclusive, se você não é inscrito ou inscrito ainda, seja muito bem-vindo ao meu canal. Inscreve aí pra receber mais vídeos como esse e muitos outros que eu tenho certeza que você vai gostar. Beleza? Agora sim, vamos continuar o vídeo. O próximo bug é aquele arriscado. Esse é de duplicação de item e tem que tomar bastante cuidado. Isso não funciona em realms, tá? Só funciona aí no seu Windows 10 ou no PE, se o seu celular for um celular bom e rápido. Ele não vai funcionar em Xbox e não vai funcionar em PS4, porque são versões do Minecraft aí que tem uma velocidade menor, né? De salvamento de itens e acaba que esse bug não acontece. Então, aqui ó, eu tô com uma Shaker Box ali, eu vou entrar no modo Survival do jogo e eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar a Shaker Box, eu vou quebrar ela aqui bem rapidinho. Beleza? Eu vou colocar ela em um outro lugar. Eu vou colocar os itens que eu quero duplicar dentro dela. E eu vou quebrar aqui, ó. Vou contar um, dois, três, quatro. Pode ser areia ou terra. E agora eu vou fechar rapidamente. Ou seja, Alt F4. No celular, você entra no modo... Naquele modo de gestão de aplicativo e fecha o Minecraft rapidamente. Agora você vai abrir o Minecraft novamente. Maravilha! Estamos aqui com, ó, quatro packs de netherito. E aqui também, quatro packs de netherito. Então, deu tudo certo, mas lembre-se, no Xbox e no PS4 e até no PE, ou seja, no Android e iOS, se você tiver aí um celular que não é muito bom, isso pode corromper o mundo, tá? Então, pra fazer isso, você vai precisar de copiar esse mundo, de criar uma cópia desse mundo pra evitar que isso aconteça. Você pode, inclusive, criar essa cópia no Xbox e no PS4 também e até testar. Mas pelos testes que eu vi, isso aqui não funciona lá. Então, faça por sua conta e risco. O próximo bug, ele é extremamente simples, tá? E ele não dá, assim, uma vantagem muito grande, mas você pode utilizar quando você estiver procurando por uma cidade do fim, por exemplo, né? Aquele portal, na verdade, da cidade do fim ou até qualquer outra coisa que esteja debaixo da terra. Você vai vir aqui, vai quebrar um, dois blocos, vai colocar ali, ó, folha. E aí você vai colocar folha nesse último aqui também. Você vai pegar a sua enxada. Vou pegar a enxada ou a pá aqui. Acho que é até melhor pra fazer isso, ó. E vai criar um caminho em volta. E aí, ó, você viu ali que agora você consegue ver debaixo da terra. Então, ali eu sei que tem uma choker box. Olha lá, quando a gente fez o bug. Ali tem aqueles cavalos. E assim você consegue ver, ó, lá embaixo, ó, tem uma caverna com lava. Ó, tem água lá. E assim você consegue ver debaixo da terra de um jeito muito fácil e rápido. Agora eu fiquei até na dúvida aqui se isso aqui também funciona com enxada. Deixa eu fazer o teste. Funciona perfeitamente, ó. Olha lá. Você consegue ver debaixo da terra também. É claro que isso aqui vai ser consertado na próxima versão, né? Não é possível. O próximo bug, ele só funciona no celular, iOS e no Android. Isso aí você deve estar bem feliz agora pra você que tem eles, né? Porque você precisa de uma tela touch. E não, não funciona no Nintendo Switch. Esse bug aqui você vai usar o sinalizador. Eu vou colocar aqui, ó, o sinalizador. E pra vocês falarem que eu não tô aqui no modo de jogo e que eu tô roubando, eu vou mudar o meu modo de jogo aqui. Tá faltando só uma barrinha ali no começo. Pera aí. Maravilha. Tô aqui no survival. Eu vou entrar nesse sinalizador e olha só o que vai acontecer. Eu vou ficar apertando aqui, ó. Eu vou ficar clicando em cima do netherite, de qualquer item que seja empilhável. E eu vou conseguir duplicar ele. Pra esse próximo bug, ele é triste, mas ele é funcional. Já tem um tempinho que ele tá funcionando. Vamos. Aqui, ó. Conseguimos domesticar esse cavalo. Vou colocar a sela e vou colocar a armadura no nosso cavalinho aqui, ok? E quando você tem uma espada com pilhagem 3, você tem a chance de quando você mata esse cavalo, dropar duas armaduras. Então você duplica a armadura. Vamos lá? Aqui, ó. Maravilha. A gente conseguiu fazer o bug funcionar. Mas fala que não dá um peso no coração de matar esse cavalinho, cara. Eu acho que nem vale a pena pra conseguir duas armaduras, mas é um bug, né? O próximo não é necessariamente um bug, mas é uma dica que vai te ajudar muito, principalmente, quando você estiver dentro de uma caverna. Eu vou pegar aqui, ó, uma madeira só. Você vai precisar de uma madeira só. Vai transformar essa tora em quatro. E agora você vai transformar em bancada de trabalho, ok? Bom, agora você vai entrar em uma caverna aqui. E vamos supor que você quer saber aonde é o seu... Ô, menino bom. Super bem-vindo. Peraí. Sai pra lá. Pronto. E vamos supor que você quer saber aonde que é a sua casa, onde que é o seu spawn, ou aonde que é... Se é dia ou se é noite, né? Então você vai fazer o seguinte. Você vai colocar a sua bancada de trabalho aqui. Você vai entrar na sua bancada. Vai desativar aquilo ali. E aí você vai vir aqui, ó. E vai procurar aqui, ó. O relógio significa que tá dia ainda. E ali a bússola, ela vai estar sempre mirando pro local aí do seu spawn, tá? Inclusive, se você mudar de lugar aqui, ó. Vamos ver se a bússola vai continuar mirando praquele lado lá. Vamos abaixar aqui. Olha lá, tá vendo? Agora a bússola mudou de posição. E antes de continuar esse vídeo, eu gostaria de agradecer ao Felipe Martinelli, ao Redcraft, ao FanFF e também ao Rafael Antunes por ter virado membro ferro desse canal. Muito obrigado por participar dessa comunidade. Então é isso. Esses foram os bugs pra duplicar itens, pra poder ver debaixo da terra. Algumas dicas também de como que você pode se orientar melhor. Eu espero que você tenha gostado demais desse vídeo de Mindbug. Deixa aqui embaixo qual que você vai utilizar, qual que você não vai utilizar. E lembre-se, hein? Use com muito cuidado pra não corromper os seus mundos. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Um grande abraço. Até o próximo. E fui! E pra coroar esse episódio de Mindbug, eu resolvi colocar essa foto aqui no final do vídeo. Que foi um bug muito bizarro. Tinha uma lhama, um villager e um zumbi no mesmo barco. Daquele episódio que eu tava fazendo a minha farm de esmeralda com o Gabriel Craft. Cara, esse vídeo foi muito bom. É isso. Abraço, galera. Tchau, tchau.